O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ele inovou com a criação do primeiro sejusque criminal aqui na comarca de Goiânia, né? O importante é que vai ter a possibilidade de fazer transações, ou seja, acordos também na área criminal, naqueles delitos de pequeno porte ofensivo, entendeu? Então, o promotor de justiça poderá fazer um acordo juntamente com aquela pessoa, ofensor e vítima e evitar o processo. Isso vai ser benéfico tanto para a parte, também para a justiça, porque você vai resolver aquela questão com mais rapidez e mais qualidade. Quais seriam, doutor, esses crimes, assim, para a gente ter uma ideia? Um pequeno furto? De que forma isso poderia ser usado, assim, para tentar solucionar essas demandas de crimes? Exatamente. Tipo, uma lesão corporal, uma ameaça, uma ofensa, né? São aquelas que a pena, ela é bem pequenininha, pena de um ano, um ano e pouco, até dois anos. Então, o furto, na verdade, a pena mínima dele é de um ano, mas a máxima é de cinco anos, né? Talvez ele não se enquadre nessa situação. Mas, assim, nós estamos falando dessas outras situações que a pena, ela é menor e ela pode ser objeto de uma conciliação no juizado criminal que foi inaugurado aqui em Goiânia. Doutor, quando a gente fala em conciliação, geralmente tem a participação das duas partes, né? Nesse caso, quando se trata da área criminal, vai ter também a participação da vítima? Por exemplo, o senhor disse que um crime como ameaça pode entrar como conciliação durante essa semana. A vítima, ela participa? A vítima pode aceitar ou não que essa conciliação seja feita? Olha, é importante, quando, nos casos em que tem a vítima, que ela participe também. Porque qual que é a ideia da conciliação? É a pacificação do conflito. Então, se houver um acordo entre a vítima e o autor do fato, ou seja, o agressor, isso é importante para você pacificar aquela questão. Aqueles crimes em que, na verdade, é a coletividade ou é a sociedade, aí quem vai participar da conciliação é o Ministério Público e o agressor, né? Então, é muito importante que haja essa participação. Se não houver acordo, primeiramente, entre a vítima, que você pode até fazer um acordo incluindo a indenização por danos, esse processo passa para o Ministério Público e o Ministério Público vai negociar a aplicação de uma medida a respeito do fato que aquela pessoa praticou. Doutor, a conciliação, a gente pode dizer assim, ainda é uma novidade no nosso país, mas é importantíssima porque diminui, gente, as demandas na Justiça. Acelera o processo na Justiça. Tem as câmaras de conciliação que são novidade também, onde eles são pessoas independentes, né? Tem gente formando escritório para resolver, mas muito na área cível ainda. E agora, o doutor traz aqui para a gente essa novidade de conciliação na área criminal também, durante essa semana de conciliação. Para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor falasse brevemente para nós da importância das pessoas participarem disso e de quem está assistindo também, às vezes, está com alguma demanda aí de criminal, né? Alguma coisa na área criminal, as pessoas vão ser chamadas para participar? Como é que vai funcionar isso? Sim, é verdade. Com relação à designação de datas, né? O próprio Sejúcio Criminal vai designar as datas para que elas possam serem atendidas em cada fato que foi praticado, né? Agora, é muito importante mesmo participar e aproveitar essa questão, porque é com a conciliação que a gente consegue realmente resolver resolver o fato, o problema, com mais rapidez e qualidade, justamente porque, é igual o que você acabou de falar, existe uma participação efetiva daquelas pessoas que construíram o conflito, elas vão participar na solução do conflito. E o Poder Judiciário do Estado de Goiás, o Tribunal de Justiça de Goiás, investe muito, tanto na conciliação na área cívica, quanto na família, até na fazenda pública, nas questões de cobrança de tributos da Prefeitura e do Estado.